Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Lembre-se, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, entra lá, se inscreve, clica lá no sininho, assim você vai receber todas as semanas a notificação de quando um vídeo for postado. Tá bom? E dependendo da rede social que você está assistindo esse vídeo, você pode também escolher seguir o nosso canal por aqui. Toda quarta-feira, um vídeo novo. Hoje, eu quero compartilhar com vocês uma metáfora que há mais ou menos 15 anos fez uma tremenda diferença na minha vida. Desde então, eu pude fazer vários ajustes e essa metáfora foi fundamental para isso. Um senhor estava prestes a se aposentar. Há mais de 30 anos, ele trabalhava em uma construtora. Então, na última semana de sua aposentadoria, o patrão chegou e falou olha, você trabalhou tão bem ao longo de 30 anos e foi tão legal, mas eu tenho um último pedido para você. Será que você poderia construir a minha casa? O mestre de obras estava bem cansado, ele queria se aposentar o mais rapidamente possível, ele não queria mais uma obra, mas o patrão também tinha sido razoavelmente bom. Então, ele falou, ok, eu vou construir a sua casa, me dá a planta e eu vou fazer. Como essa era a sua última casa, e era uma casa que já estava chegando nos 45 do segundo tempo, dessa vez, o mestre de obras não se dedicou como poderia. Ele não utilizou o mesmo nível de excelência que ele sempre fez ao longo de toda a sua vida. Quando a casa estava pronta, ele foi entregar a chave, então, para o patrão. E o patrão disse, não, essa chave é sua. Essa é a sua casa que eu estou dando de presente para você. Quando eu ouvi essa metáfora pela primeira vez, me fez refletir sobre quantas vezes, no meu dia a dia, eu não dedicava a máxima excelência em pequenas tarefas. Porque eu não estava percebendo que a cada ação, a cada tarefa que nós estamos realizando no dia a dia, na verdade, estamos construindo a nossa casa, ou seja, a nossa vida. Na medida em que começamos a fazer pequenos desleixos, deixar as coisas mais ou menos, o que não estamos percebendo é que esses mais ou menos, esses desleixos, eles acabam somando também nos resultados que vamos encontrando ao longo da nossa vida. Desde que eu ouvi essa história, eu sempre penso, seja lá o que eu estiver fazendo, cozinhando, lavando louça, se eu estiver lendo um livro, fazendo anotação, ou mesmo gravando uma news, como estou aqui nesse momento para vocês, eu sempre penso, como fazer isso com a máxima excelência possível? E se eu não estou com a máxima excelência possível nesse momento, será que eu deveria me dedicar, então, para fazer essa atividade? Será que eu posso fazer alguma coisa para retornar a energia, ou qual é o melhor momento para que a minha energia esteja ótima para fazer essa atividade? Fazer as coisas com a devida dedicação e com o nível de excelência que a nossa vida merece. Pense nisso. Como no meu dia a dia, ao longo da semana, ao longo do mês, eu posso me dedicar com a máxima excelência, por ter a consciência que é a máxima excelência em cada ação que constrói uma vida de excelência para mim. Um grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.